Olá, hoje é o meu primeiro vídeo no YouTube e eu quero falar pra vocês que eu tô aqui no lugar que alguém passou o Natal aqui muito legal e eu vou embora hoje. Então, eu quero falar pra vocês que eu tô fazendo o meu primeiro vídeo no YouTube e quero falar pra vocês que eu vou falar hoje porque é o meu primeiro vídeo e eu quero ser, curta com carinho, amor, se vocês gostarem, curta com carinho, me ajuda um pouco, né, por favor. Então, é só isso. Tchau!